Linda, pensei em você hoje e queria vir contigo. Bora para a quarentena hoje, se encontrar. Ai, será? Ninguém vai ficar sabendo, né? Vai, eu vou. Eu não sou boba nem nada. Oi, gato. Sim, que horas? Ai, eu tenho um date hoje! Não seja essa pessoa, fique em casa e a gente vai aqui fazer um date virtual. E aí, gente? Como é que vocês estão? Olha só, estou começando o vídeo aqui de cara limpa, no banheiro aqui, porque hoje eu quero realmente me arrumar, para o quê? Para um date! Não, não vou me encontrar com o Nimboy, mas realmente eu estou cumprindo quarentena, então eu vou evitando ao máximo contato físico, né? Inclusive a gente está num momento super delicado no nosso país, né? Eu sei que é difícil não ter contato com outras pessoas, mas faça a sua parte. Acho que se cada brasileiro fazer a sua parte, a gente vai passar essa situação logo, sabe? Mas é só a favor, sim, da gente sempre se arrumar, porque é essencial para o nosso autoestima, né? É tudo, é terapêutico, né? E também a gente sempre manter contato com as pessoas por FaceTime, por ligação, quando eu ligo para os meus amigos, até assim eu fico mais leve, sabe? Eu me sinto mais sociável e a nossa vida social é muito importante, né? Hoje vai ser um arrume-se comigo para um date virtual. Claro que eu me gosto muito sem maquiagem, mas, né? Nada como um beboquinho, um olhar mais sedutor, e é isso que eu vou fazer, vou criar um visual aqui bem sexy. E me contem, gente, meninas, mulheres, vocês são solteiras? Ou vocês namoram? Porque eu estou com a listinha perfeita de presentes para os dias dos namorados, que é o quê, gente? Os queridinhos da Fran da Sephora, eu vou usar só produtos desse link, que eu vou deixar aqui na descrição, depois vocês correm nesse link para vocês conferirem. São o quê? Os produtos favoritos que eu escolhi. Então, gente, vem comigo. Na verdade, eu já comecei a me arrumar e hoje eu não estava vim de lavar o cabelo. Aí eu me ligassei um shampoo seco. Olha só, tem um primer que eu sempre uso nos vídeos, não sei se vocês já repararam, que é o quê? O Primer Oil Shine Control, da Smashbox. Ele é um primer leve, ele controla extremamente a oleosidade, o brilho da pele por até 12 horas, 12 horas. Meus poros são mais concentrados aqui. Gente, fica tudo assim, ó, fechadinho, matificado. E é um primer que ele seca muito rápido. E ele tem componentes que realmente beneficiam a pele, sabe? Deixa a pele mais saudável, sabe? Mais assim, ó, mais bonita. Então, assim, ó, invista num bom primer. Você já deixou o like no vídeo? Por favor, amiga, deixa o like já no vídeo. Tá? Pra você sempre receber os vídeos, pra gente crescer, pra nossa família crescer. E já se inscreva no canal, porque vem novidade por aí, né? Vocês já sabem que tem muita coisa rolando. Vocês me pediram muito pra eu fazer uma pele levinha com vocês. Então, farei uma pele levinha. Com esse produto da Too Faced. Que, gente, o que é isso? Multi Use Complexion Powder, que é um lançamento deles aqui no Brasil. Uma base em pó. A gente vai construir uma pele seladinha, uma pele homogênea e um aspecto muito mais leve. Claro que tem muita mulher, né? Muita gente que usa esse pó em cima da base líquida. Mas, esse pó super dá pra ser usado só pra substituir uma base. Acho muito Princess esse tipo de embalagens. Ele tem componentes de água de coco e tudo mais, que super ajudam a hidratar a pele. Ao medificar a pele, vamos dizer assim, sabe? Sem deixar a pele oleosa. Você vai criando aqui, ó, a cobertura levíssima e batidinhas. Eu amo! Gente, a pele tá muito lisinha, gostosinha. Tá homogênea, né? Ela tá mais um aspecto mais saudável. Eu sinto que não vai craquelar a mesma pele. Porque ela tá, tipo assim, parece que eu tô aqui muito hidratante, sabe? Tá muito gostosa. Quando eu faço a pele mais levinha, eu só gosto... Ah, porque eu não sou de ferro. Eu gosto de só caprichar na cobertura aqui, ó, nas olheiras. E é aí que a gente vem aqui com o nosso corretivo. E quais corretivos que eu vou usar? Os de Becca Cosmetics! Eu já mostrei esse corretivo pra vocês, gente. Ele é tudo. Ele é de cobertura alta. Ele é um corretivo resistente à água, que imediatamente camufla olheiras. Esse corretivo é realmente, assim, não é necessário passar muito. E eu gosto desse corretivo porque ele tem uma durabilidade muito, muito longa. Quem já me segue no Instagram, vê meus stories, já viu eu postando pra vocês... Esse pó translúcido de Becca. Becca Cosmetics, que, gente, é um pó muito diferente das outras marcas. Parece que você tá, tipo assim, o rosto tá ficando muito molhado. Porque, gente, ele tem tanta água, esse pó. Ele realmente tem muita água, então hidrata muito o rosto. Não é um pó que fica, assim, tudo craquelado, sabe? Todos esses produtos, gente, são realmente focados em um conforto na pele. Vamos agora para o contorno. Gente, contorno pra mim é tipo um divisor de água na maquiagem. Sério, pra mim faz muita diferença. Eu gosto muito. Eu vou usar aqui, ó, o Sun Brownie, da Too Faced. É o quê, gente? É um bronzer que tem dois tons. Você dá aquele efeito bronzeado perfeito, sabe? O acabamento mais esfumado. Olha só, um é mais rosé e o outro é marrom mais escuro. Ele tem levemente um brilhinho, sabe? Dá pra todos os tons de pele esse produto. Onde eu contorno, gente? Bem aqui, ó. Assim, ó. No lado da maçã, que daí dá aquele... Aquela sugadinha, né? Nossa, mochecha. Tô usando o tonzinho mais escuro e tô levemente passando o rosé pra criar um esfumado bonito. Ó, na testa. Aplico aqui, ó. No papadas. Pegar aqui, ó, o tonzinho na misturinha dos dois. Dá umas batidinhas e, ó. O queixinho, ó, também, ó. Passo bronzer. E um pouquinho aqui nos olhos pra ficar mais natural. Essa é a minha reação de muita alegria, porque agora chegou o momento do iluminador. E eu tenho que mostrar pra vocês os iluminadores que eu vou usar. É tipo assim... Olha isso! Não, vocês não acreditam. Iluminadores de Two Faces. Esse é o Fancy Pink e esse é o Canary Diamond. E, gente, eu preciso mostrar pra vocês, porque vocês vão... Sério, gente, se vocês acharem esse iluminador uma fofura, deixa o like no vídeo pra eu saber. Aqui, abre a caixinha. Olha, olha isso, gente. Parece o quê? Que eu tô recebendo um diamante na minha casa. Olha essa caixinha. Que coisa mais fofa. Olha esses dois iluminadores. Que embalagem mais fofa, mais incrível, mais tudo. E os dois têm uma pegada meio holográfica. Esse, principalmente, né, que é mais coisinho. Então, a gente vai caprichar, porque eu não sou boba nem nada. Eu tô nesse estado assim, ó, gente. Os dois tá no link da Cidade Se Forrar, mas eu estou assim, ó. Unido, unido. Mas, o jeito que eu sou, eu vou usar os dois juntos. Sabemos. Ele tem pó de diamantes e pérolas. Então, assim, é chique o negócio. Vou começar passando com o dedo, mas vou fazer várias camadas, gente. Olha que coisinha mais fofa. Olha que tudo! Esse iluminador gritane. Tô passando só esse tom, minha gente, mesmo. E vou criar um olho, gente, bem romântico e sexy. Vou usar essa paletinha aqui. Que quem assistiu o vídeo, que eu abri presente de aniversário, vou até deixar na descrição, viu que eu ganhei essa paletinha aqui da Becca, dois meses atrás. E eu comecei sabendo, descobrindo, que eles só lançaram essa paletinha aqui no dia 28 de maio agora. Eu fiquei assim, eu me senti assim. Eu me senti uma blogueira famosa. Já tô usando muito essa paleta. Ela é tudo, tem uns tonzinhos assim, ó, brilhantes. E a Becca tem essa coisa do iluminado, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer só um somadinho, uma coisa assim, bem iluminadinha, que vai ficar o quê? Um olho romântico e sexy ao mesmo tempo. Ele tem três acabamentos. Tem os mate, os perolados e os luminosos. Então dá pra criar vários tipos de makes e tudo mais. É super pigmentada. Tem sido uma das minhas paletas preferidas. E ela é... eles são limitada. Então corre e adquire no site, se você quer. Vou começar passando, gente. Esse tomzinho aqui, ó. Pera aí, deixa eu com o dedo aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Ele fica um iluminado lindo nos olhos. Gente, eu tô vendo aqui no espelho que eu tô gerindo iluminador. Né, querida? Amo, amo assim. Ó, eu gosto muito de aplicar sombrinhas brilhantes com o dedo, que pigmentam assim muito bem. Vou criar o esfumado aqui, ó, com esse tonzinho aqui, ó. Que também é peroladinho. Hoje o esfumado vai ser marronzinho. Pra dar aquela marcadinha assim, ó, no côncavo. E aí eu vou voltar aqui, ó, com o brilhinho. Pra gente dar essa boa iluminada aqui, ó, na pálpebra. E pra quem tem dificuldade pra fazer delineador, gente, esse delineador é um ótimo investimento. Porque ele é o da Smashbox. Qual é o nome dele? Always Unique. E, gente, olha, primeiramente, né, eu gosto muito das embalagens da Smashbox, que tem umas coisas mais, assim, diferentonas, ó. Olha como é que é a embalagem desse. Olha só como o pincel é preciso, sabe? A gente vai fazer só um delineado puxadinho, não vai fazer uma coisa nada exorbitante. Mas vai criar um olhar bem sexy. Ele é um delineador resistente à água, umidade, suor, sabe? Durabilidade de 24 horas. Esqueci de falar isso pra vocês. Então, ele é top. Um lado feito. Uma coisa só da metade. Ai! Fala alguma coisa ou a gente finge que nada aconteceu? Finge que nada aconteceu, né? Ó, tá vendo? Mas, ó, eu fiz só na metade pra fora. Eu já arrumo aqui o acabamento. Talvez eu faça uma coisa bem fininha aqui, só pra ter uma continuidade. Mas eu engrossar mesmo, vou ser da metade pro final. E vamos fazer um cilhão top com máscara de cílios. Eu vou usar aqui, ó, a Damn Girl da Too Faced. Gente, essa máscara, eu vou tentar fazer um olho top só com máscara de cílios. Vamos ver se vai dar. Mas ela proporciona um super volume a uma máscara vegana. E olha só essa embalagem toda, assim, ó. Olha só o pincel, ó. Ele é bem grossão, sabe? Eu adoro máscara de cílios assim, que daí a gente sabe que dá bastante volume. Olha só o volume que dá. E, tipo, não fica tudo empelotado, sabe? Ai, que visual sexy. O que vocês estão achando? Eu tô nojenta. Já que a gente fez um olho mais neutrinho, eu vou fazer uma boca mais, assim, ó. Um bocão, vou pôr bocão pra jogo. Vou usar esse batom aqui. Always on Bullet. Que, gente, é um batom que fica com aspecto bem mate na boca. Mas sem ressecar, sabe? E desliza perfeitamente. Ó, esse tomzinho aqui, ó, que eu acho lindo. E super de os namorados, né? Que, no meu caso, eu não vou beijar, né, gente? No caso, assim, a boca, né, tá cheia de teia, né? Aqui nessa quarentena. Olha que lindo, gente, esse batom. Olha só, ele não é tão vermelho, mas achei, assim, achei chique, achei sexy. E, gente, nossa, gente, eu tô amando essa maquiagem. Pra finalizar, vou usar o quê? O Searing Spray da Smashbox. Que ele, assim, ó, gente, ajuda a make não transferir. Ajuda a make a durar. Olha só. A pele dura muito mais. Aí você, ó, aplica uns 20 a 25 centímetros, assim, ó, de distância da sua pele. Que já fica tudo. E tem gente até que aplica durante os passos da maquiagem. Que também super funciona. Eu vou só colocar um lookinho, né, assim, pra ficar mais apresentável. Pra esse date virtual. E eu já apareço aqui pra vocês. Então é isso, gente. Disfarcei meu bad hair aí com coque. Coloquei uma blusinha. E me arrumei só da cintura pra cima. Porque sou dessas, né, em casa. Mas estou aí, ó, do jeito que eu quero, apresentável. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Assistam esse vídeo que vocês estão vendo na tela. Um beijo. E até a próxima. Tchau.